A Sura da Família de Ingram Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Alif Lamin, Allah, não existe Deus senão Ele, o Vivente, aquele que subsiste por si mesmo Ele fez descer sobre ti o livro com a verdade para confirmar o que havia antes dele E fizera descer a Torá e o Evangelho Antes como orientação para a humanidade E fez descer Al-Furqon Por certo, os que renegam os sinais de Allah terão veemente castigo E Allah é Todo-Poderoso, possuidor de Vindita Por certo, de Allah nada se esconde na terra nem no céu Ele é quem vos configura nas matrizes como quer Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio O que ele fez descer de Deus E aí Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro em que há versículos precisos. São eles o fundamento do livro e outros ambíguos. Então, quanto aqueles em cujos corações a deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele em busca da sedição e em busca de sua interpretação conforme seus intentos. E ninguém sabe sua interpretação senão Alá. E os que de ciência arraigada dizem, cremos nele, tudo vem de nosso Senhor. E não meditam senão os dotados de discernimento. Senhor nosso, não nos desvieis os corações do caminho reto após nos haveres guiado. E dadiva-nos de tua parte com misericórdia. Por certo, tu, tu és o dadivoso. Senhor nosso, por certo, és tu quem juntarás a humanidade em um dia indubitável. Por certo, Alá, não falta a promessa. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Alá, e esses serão combustível do fogo. Seu proceder é como o do povo de Faraó e dos que foram antes deles, desmentiram nossos sinais. Então Alá apanhou-os por seus delitos, e Alá é veemente na punição. Diz-se Muhammad, aos que renegam a fé, sereis vencidos e reunidos na jena, e que execraveu leito. Qad kāna lakum āyatum fī fīatayn iltaqatā, fīatum tukatilu fī sabīlillahi wāukhraa kāfiratum yaraunahum mithleyhim rāyya lāyīn. Qad kāna lakum āyatum fīatum. E Alá hūra, assíkatim fīatum yaraunahum mithelā, fīatum 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 uārīni. e Allah ampara com seu socorro a quem quer. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão. Aformoseou-se para os homens o amor dos haveres apetitosos, as mulheres e os filhos, e os quintais acumulados de ouro e prata, e os cavalos assinalados, e os rebanhos e os campos lavrados. Isso é o gozo da vida terrena, mas junto de Allah está o aprazível retorno. Diz-se, informar-vos-ei de algo melhor que isso tudo? Para os piedosos haverá junto ao seu Senhor jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos e terão mulheres puras e agrado de Allah. E Allah dos servos é onividente. Os quais dizem, Senhor nosso, por certo cremos, perdoa-nos os delitos e guarda-nos do castigo do fogo. Esses são os perseverantes, e os verídicos, e os devotos, e os caritativos, e os que imploram perdão nas madrugadas. Alá testemunha, e assim também os anjos e os dotados de ciência, que não existe Deus senão Ele, que tudo mantém com equidade. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, a religião perante Allah é o Islão, e aqueles aos quais fora concedido o livro, não discreparam, senão após a ciência haver-lhe chegado movidos por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Allah, por certo, Allah é destro no ajuste de contas. E se eles argumentarem contigo, Muhammad, dizem, entreguei-me a face Allah, e também quem me segue, e dizem àqueles aos quais fora concedido o livro e aos iletrados, quereis islamizar-vos? Então, se se islamizarem, com efeito, guiar-se-ão, e se voltarem às costas, impender-te-á apenas a transmissão da mensagem, e Allah dos servos é onividente. Por certo, aos que renegam os sinais de Allah, e matam sem razão os profetas, e matam os que dentre os homens ordenam a equidade, alviçara-lhes doloroso castigo. Esses são aqueles cujas obras se anulam na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. Não viste aqueles aos quais fora concedido uma porção do livro, enquanto convocados ao livro de Allah, para que julgasse entre eles. Em seguida, um grupo deles voltou às costas, dando-lhe de ombros. Isso porque eles disseram, O fogo não nos tocará senão por dias contados, iludiu-os aquilo que forjaram em sua religião. Então, como estarão quando os juntarmos em um dia indubitável, e cada alma for compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça? Dizem. Oh Allah, soberano da soberania, Tu concedes a soberania a quem queres, e tiras a soberania a quem queres, e dás o poder a quem queres, e envileces a quem queres. O bem está em tua mão, por certo tu, sobre todas as coisas, és onipotente. Inseres a noite no dia, inseres o dia na noite, e fazes sair o vivo do morto, e fazes sair o morto do vivo, e dás sustento sem conta a quem queres. Que os crentes não tomem por aliados, os renegadores da fé ao invés dos crentes. E quem o fizer não terá relação com Allah, exceto se quereis guardar-vos de algo da parte deles. E Allah vos adverte dele, e a Allah será o destino. Diz-lhe Muhammad, se escondeis o que há em vossos peitos, ou o mostrais, Allah o sabe, e sabe o que há nos céus, e o que há na terra, e Allah sobre todas as coisas, é onipotente. Um dia, cada alma encontrará presente o que fez de bem, e o que fez de mal. Ela almejará que haja longínquo termo entre ela e ele, e Allah vos adverte dele, e Allah, para conservos, é compassivo. Diz-lhe Muhammad, e Allah é perdoador, misericordiador. Diz-lhe, obedecei Allah e ao mensageiro, e se voltarem as costas, por certo, Allah não ama os renegadores da fé. Por certo, Allah escolheu Adão e Noé, e a família de Abraão, e a família de Inram, sobre os mundos. são descendentes uns dos outros, e Allah é oniluvinte, onisciente. Lembra-lhes de quando a mulher de Inram disse, Senhor meu, voto-te o que há em meu ventre consagrado a ti, então aceita-o de mim. Por certo, tu, tu és o oniluvinte, o onisciente. E quando deu a luz a ela, ela disse, Senhor meu, por certo, dê a luz uma varoa, e Allah era bem sabedor de quem ela dera a luz. E o varão não é igual a varoa, e por certo, chamei-lhe Maria, e por certo, entregue-a, e sua descendência, a tua proteção contra o maldito Satã. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya Kullamaa dakhala alayha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa. Kala ya maryamu annalaki hadhaa, kala tuhu wa min'indillah, inna allaha yarzuq men'ya shau biqayri hizaba. Então seu senhor acolheu-a com bela acolhida e fê-la crescer belo crescimento, e deixou-a aos cuidados de Zacarias. Cada vez que Zacarias entrava no santuário, encontrava junto dela sustento. Ele disse, ó Maria, de onde te provém isso? Ela disse, de Allah. por certo Allah dá sustento sem conta a quem quer. ali Zacarias suplicou a seu senhor. Ele disse, senhor meu, dadiva-me de tua parte com descendência primorosa. Por certo, tu és o ouvidor da súplica. f'naadته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وَنَبِيًا من الصالحين Então os anjos chamaram-no enquanto orava de pé no santuário. Allah alvissara-te o nascimento de Ahrió, João, confirmador de um verbo de Allah e será senhor e casto e profeta entre os íntegros. قال رب أن يكون لي ظلام وقد بلغ لي الكبر ومرأة عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء Ele disse senhor meu como hei de ter um filho enquanto com efeito a velhice me atingiu e minha mulher é estéreo Ele disse assim é Allah faz o que quer Zacharias disse senhor meu faz-me um sinal Allah disse teu sinal será que não falarás a ninguém durante três dias a não ser por gestos e lembra te a miúde de teu senhor e glorifica o ao anoitecer e ao alvorecer e lembra-lhes Muhammad de quando os anjos disseram ó Maria por certo Allah te escolheu e te purificou e te escolheu sobre as mulheres dos mundos ó Maria se devota teu senhor e prosterna te e curva te com os que se curvam eles cuidariam de Maria e não estavas junto deles quando disputavam lembra-lhes de quando de quando os anjos disseram ó Maria por certo Allah te alviçara o verbo vindo dele seu nome é o Messias Jesus filho de Maria sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida e dos achegados a Allah e falará aos homens no berço e na maturidade e será dos íntegros ela disse Senhor meu como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou ele disse assim é Allah cria o que quer quando decreta algo apenas diz-lhe se então é e ensinar-lhe a escritura e a sabedoria e a torá e o evangelho e a 154. Non-vildi. E falo a mensageiro para os filhos de Israel, aos quais dirá Cheguei-vos com o sinal de vosso Senhor Eu vos criarei do barro uma figura igual ao pássaro E nela soprarei ser a pássaro com a permissão de Alá E curarei o cego de nascença, o leproso E darei a vida aos mortos com a permissão de Alá E informar-vos, ei, do que comeis e do que entesourareis em vossas casas Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes E cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim, a Torá E para tornar lícito para vós algo do que vos era proibido Cheguei-vos com o sinal de vosso Senhor Então temei Alá e obedecei-me Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor Então adoraio Essa é a senda reta E quando Jesus lhe sentiu a renegação da fé, disse Quem são meus socorredores no caminho para Alá? Os discípulos disseram Nós somos os socorredores de Alá Cremos nele e testemunha tu que somos moslimes Senhor nosso Cremos no que fizestes descer E seguimos o mensageiro Então, inscreve-nos entre as testemunhas E eles usaram de estratagemas contra Jesus E Alá usou de estratagemas E Alá é o melhor em estratagemas E alá usou Lembra-lhes, Muhammad, de quando Allah disse Ó Jesus, por certo findarei teus dias na terra E acender-te-ei até mim E apartar-te-ei dos que renegam a fé E farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé Até o dia da ressurreição Em seguida a mim será vosso retorno E julgarei entre vós naquilo de que discrepáveis Então quanto aos que renegam a fé Castigá-los-ei com veemente castigo na vida terrena e na derradeira vida E não terão socorredores E quanto aos que creem e fazem as boas obras Ele os compensará com seus prêmios E Allah não ama os injustos Isso recitamo-lo para ti dos versículos e da sábia mensagem Por certo O exemplo de Jesus perante Allah É como o de Adão Ele o criou de pó Em seguida disse-lhe Se Então foi Esta é a verdade vinda de teu Senhor Então Não sejas dos contestadores O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a quem argumentar contigo sobre ele depois do que te chegou da ciência, dizem, vim de nós, convocaremos nossos filhos e vossos filhos, e nossas mulheres e vossas mulheres, e a nós mesmos e a vós mesmos. Em seguida, emprecaremos e faremos ser a maldição de Allah sobre os mentirosos. Por certo, esta é a verdadeira narrativa, e não há Deus senão Allah, e por certo Allah é Todo-Poderoso, o Sábio. E se eles voltarem às costas, por certo Allah é onisciente dos semeadores da corrupção. 151. Dizem, ó seguidores do livro, vinde a uma palavra igual entre nós e vós. Não adoraremos senão Allah, e nada lhe associemos, e não tomemos uns aos outros por senhores além de Allah. E se voltarem às costas, dizei, testemunhai que somos muslimes. Ó seguidores do livro, Por que argumentais sobre Abraão, enquanto a Torá e o Evangelho não foram descidos, senão depois dele? Então, não razoais? Por que argumentais sobre aquilo de que tem de ciência? Então, por que argumentais sobre aquilo de que não tem de ciência? E Allah sabe, e vós não sabeis. Abraão não era nem judeu nem cristão, mas monoteísta sincero, moslim, e não era dos idólatras. Por certo, os homens mais dignos de serem achegados a Abraão são os que o seguiram, e este profeta, e os que creem. E Allah é o protetor dos crentes. Uma facção dos seguidores do livro almeja descaminhar-vos, e não descaminham senão a si mesmos, e não percebem. Ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Allah, enquanto testemunhais que são verdadeiros? Ó seguidores do livro, por que confundis o verdadeiro com o falso, e ocultais a verdade, enquanto sabeis? E uma facção dos seguidores do livro disse, Crede no que foi decidido sobre os que creem no início do dia, e renegai-o no fim dele, na esperança de eles retornarem. e deixei. E diz assim, E não confieis a ninguém, exceto a quem segue vossa religião. Dize Muhammad, por certo a verdadeira orientação é a orientação de Alá, que a outrem foi concedido algo semelhante ao que vos fora concedido, ou que eles podem argumentar convosco sobre isso perante vosso Senhor. Dize, por certo, o favor está na mão de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. Ele privilegia com sua misericórdia quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor. E dentre os seguidores do livro, A quem, se lhe confiares um quintal de ouro, restituir-to-á. E dentre eles, a quem, se lhe confiares um dinar, não-to restituirá, a menos que permaneças ao pé dele. Isso porque dizem, não há repreensão alguma contra nós, no que concerne aos iletrados, e dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. Sim, quem é fiel ao seu pacto é piedoso. Por certo, Alá ama os piedosos. Inna al-lazeen yashterun bi'ahdillahi wa aymalihim thamana qudeila. Aulaike la khalaqa l'ahum fi'l-ákhirati, wala yukallimuhumullah, wala yanzur u'leyhim, wala yanzur u'leyhim yawmal qiyamati, wala yuzakkihim, wala hum adabun alim. Por certo, os que vendem o pacto de Alá, a seus juramentos por íntimo preço, esses não terão quinhão algum da derradeira vida. Nem lhes falará Alá, nem os olhará no dia da ressurreição, nem os dignificará e terão doloroso castigo. 119. E por certo, há dentre eles um grupo que deturpa com as próprias línguas o livro, a fim de que vós os suponhais do livro, enquanto não é do livro, e dizem que isso vem de Alá, enquanto não vem de Alá, e dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. Não é admissível que um ser humano, a quem Alá concedeu o livro e a sabedoria e a profecia diga em seguida aos homens. Sede meus adoradores em vez de Alá, mas que diga, sede mestres devotos por haverdes ensinado o livro e o haverdes estudado. E também não é admissível que ele vos ordene tomar os anjos e os profetas por senhores. Ordenar-vos-ia a renegação da fé após vos haverdes tornado muslimes? E se alásam irem, e-missão e-missão as sabedoriais? E quando Allah afirmou a aliança com os profetas Seja o que for que eu vos haja concedido de livro e de sabedoria Se em seguida vos chegar um mensageiro confirmador do que está convosco Deveis nele crer e deveis o socorrer Ele disse, reconheceis e firmais meu compromisso com isso? Disseram, reconhecemos Ele disse, então testemunhai e sou convosco entre as testemunhas E quem depois disso volta as costas, esses são os perversos E acaso buscam eles religião outra que a de Allah Enquanto para eles se islamiza quem está nos céus e na terra De bom ou de mal grado e a eles serão retornados? Quil آmنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإعقوب وإسحاق وإعقوب وإسحاق وإعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نكررق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينة ومن يبدو منه Como Allah guiará a um povo que renega a fé após haver sido crente e haver testemunhado que o mensageiro é verdadeiro e lhe haver enxergado as evidências? E Allah não guia o povo injusto. E Allah não guia o povo injusto. Esses, sua recompensa será estar sobre eles a maldição de Allah e dos anjos e de toda a humanidade. Nelas serão eternos. Não se lhes aliviará o castigo, nem se lhes concederá de lação. Exceto dos que, depois disso, se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Allah é perdoador, misericordiador. Por certo, aos que renegam a fé após haverem sido crentes, em seguida acrescentam a si mesmos a renegação da fé. Não se lhes aceitará o arrependimento. E esses são os descaminhados. Por certo, os que renegam a fé morrem. Enquanto renegadores da fé, de nenhum deles se aceitará o conteúdo da terra em ouro, ainda que queira com isso resgatar-se. Esses terão doloroso castigo e não terão socorredores. Não alcançareis a bondade até que despendais daquilo que há mais. E o que quer que despendais, por certo, Allah é disso onisciente. E o que quer que despendais, para que despendais, todo o alimento era lícito aos filhos de Israel, exceto que Israel proibira a si mesmo, antes que a Torá fosse descida. Diz-e Muhammad, fazei vir então a Torá e recitai-a, se sois verídicos. E os que depois disso forjam mentiras acerca de Allah, esses são os injustos. Diz-e, Allah disse a verdade. Então seguia a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Por certo, a primeira casa de Allah, edificada para os homens, é a que está em Bacca. É abençoada e serve de orientação para os mundos. Belas sinais evidentes, entre os quais o Macom de Abraão, e quem nela entra, estará em segurança. E por Allah, impende aos homens a peregrinação à casa, a quem até ela possa chegar. E quem renega isso, saiba que por certo, Allah é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. Diz-e, ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Allah, enquanto Allah é testemunha do que fazeis? Diz-e, ó seguidores do livro, por que afastais os que creem do caminho de Allah, buscando torná-lo tortuoso, enquanto sois testemunhas de que esse é o caminho certo. E Allah não está desatento ao que fazeis. Diz-e, ó vós que credes, Se obedeceis a um grupo daqueles aos quais fora concedido o livro, eles vos tornarão renegadores da fé, após haver descrido. E como podeis renegar a fé, enquanto se recitam para vós os versículos de Allah, e enquanto dentre vós está seu mensageiro? E quem se agarra a Allah, com efeito, será guiado a uma senda reta. Ó vós que credes, Temei Allah como se deve temê-lo, e não morrais, senão enquanto moslimes. O que t Hermanismo Kom Thanks! Vós e t 중h vide, E se lembra as leves das a Deus dos borgます, E se lembra as leves da querém onde seudessogo, e se lembra as leves da sua voz, E se lembra o sich帆as a Deus. O que são de seus下一 студentes? E se lembra as leves da sua voz, e se lembra as leves da sua voz, E se lembra mas, e se lembra o revesse da com dokumisia, E agarrai-vos todos à corda de Alá, e não vos separeis. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando ereis inimigos, e ele vos pôs harmonia entre os corações, e vos tornastes irmãos por sua graça. Estáveis à beira do abismo do fogo, e ele deste vos salvou. Assim, Alá torna evidentes para vós seus sinais, para vos guiardes. E que seja formada de vós uma comunidade, que convoque ao bem, e ordene o conveniente, e coiba o reprovável. E esses são os bem-aventurados. E não sejais como os que se separaram e descreparam, após lhes haverem chegado as evidências. E esses terão formidável castigo. Um dia em que certas faces resplandecerão e outras faces enegrecerão. Então, quanto àqueles cujas faces enegrecerem, dir-se-lhes-á, renegastes a fé após haverdes sido crentes? Experimentai, pois, o castigo, porque há renegáveis. E quanto àqueles cujas faces resplandecerem, estarão na misericórdia de Alá. Nela serão eternos. Esses são os versículos de Alá. Recitamos-los para ti com a verdade. E Alá não deseja injustiça para os mundos. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E Alá são retornadas as determinações. Sois a melhor comunidade que se fez sair para a humanidade. Ordenais o conveniente e coibis o reprovável e credes em Alá. E se os seguidores do livro crescem, ser-lhes ia melhor. Dentre eles, aos crentes, mas sua maioria é perversa. Eles não vos prejudicarão, senão com moléstia. E se eles vos combaterem, voltar-vos-ão às costas. Em seguida, não serão socorridos. D'oribat alaihimu a dílta aynama thukifu illa bichabrim minallah. Illa bichabrim minallah. Wachabrim minal nás. Wabauu bichababim minal lahi. Waduribat alaihimu almaskana. D'alika bi anahum kânu yakfurun bi-áyat illa. A vileza estende-se sobre eles, onde quer que se achem, exceto se estão com proteção de Alá e proteção dos homens. E incorrem em ira de Alá. E sobre eles, estende-se a humilhação. Isso porque renegavam sinais de Alá e matavam sem razão os profetas. Isso porque desobedeciam e cometiam agressão. Eles não são todos iguais. Dentre os seguidores do livro, há uma comunidade reta que recita os versículos de Alá nas horas da noite, enquanto se prosterna. Eles creem em Alá e no derradeiro dia, e ordenam o conveniente e coíbem o reprovável e se apressam para as boas ações. E esses são dos íntegros. E o que quer que façam de bom, não lhes será negado. E Alá dos piedosos é onisciente. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os pírios diante de Alá. E esses são os companheiros do fogo. Nele serão eternos. O exemplo do que eles despendem nesta vida terrena é como o de um vento glacial. Alcançou um campo lavrado de um povo injusto com si mesmo, Yaniquilogo. E Alá não foi injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Alá não foi injusto com si mesmos. Alá não foi injusto com si mesmos. Alá não foi injusto com si mesmos. Ó vós que credes! Não tomeis por confidentes outros além dos vossos. Eles não vos pouparão desventura alguma. Almejarão vosso embaraço. De fato, aversão manifesta-se nas suas bocas. E o que seus peitos escondem é ainda maior. Com efeito, tornamos evidentes para vós os sinais, se razoásseis. Ei-vos que os amais enquanto eles não vos amam, e vós credes em todo o livro, e quando eles deparam convosco dizem, cremos, e quando a sós mordem as pontas dos dedos de rancor contra vós, dizem Muhammad, morrei com vosso rancor, por certo alado íntimo dos peitos é onisciente. Se algo de bom vos toca, isto os aflige, e se algo de mal vos alcança, com isso jubilam. E se pacientardes e fordes piedosos, sua insídia em nada vos prejudicará. Por certo, Allah está sempre abarcando o que fazem. E lembra-te de quando ao amanhecer deixaste tua família para dispor os crentes em posição de combate. E Allah é oniovinte, onisciente. E de quando duas de vossas facções intentaram acovardar-se, enquanto Allah era seu protetor. E que os crentes, então, confiem em Allah. E com efeito, Allah socorreu-vos em Badr, enquanto éreis humilhados. Então temei Allah na esperança de ser desagradecidos. E de quando disseste aos crentes, Não vos basta que vosso Senhor vos auxilia com três mil anjos descidos do céu? Sim, se pacientais e sois piedosos, e os inimigos vos chegam de imediato, vosso Senhor auxiliar-vos-á com cinco mil anjos assinalados. E Allah não o fez senão como alvísceras para vós, e para que vossos corações se tranquilizassem com isso. E o socorro não vem senão de Allah, o Todo-Poderoso, o Sábio. E socorreu-vos para cortar uma facção dos que renegaram a fé, ou para desbaratá-los. Então, tornariam malogrados. Nada da determinação divina te pertence, Muhammad, ou para ele voltar-se para eles remindo-os, ou para castigá-los, pois eles, por certo, são injustos. E de Allah é o que há nos céus e o que há na terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Allah é perdoador, misericordiador. Oh, vós que credes, não devoreis a usura, muitas vezes duplicada, e temei Allah na esperança de serdes bem-aventurados. E guardai-vos do fogo que é preparado para os renegadores da fé. E obedecei Allah e ao mensageiro, na esperança de obter desmisericórdia. E apressai-vos para um perdão de vosso Senhor e para um paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, preparado para os piedosos. Que despendem na prosperidade e na diversidade, e que contêm o rancor e indultam as outras pessoas. E Allah ama os benfeitores. E que quando cometem obscenidade, ou são injustos com si mesmos, lembram-se de Allah e imploram perdão de seus delitos, e quem perdoa os delitos senão Allah? E não se obstinam no que fizeram, enquanto sabem. Esses, sua recompensa será o perdão de seu Senhor e jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses, serão eternos. E que excelente o prêmio dos laboriosos. Com efeito, passaram antes de vós procedimentos exemplares de castigo. Então caminhai na terra e olhai como foi o fim dos desmentidores. Este é um esclarecimento para os homens e orientação e exortação para os piedosos. E não vos desanimeis, nem vos entristeçais, enquanto sois superiores, se sois crentes. Se um sofrimento vos tocar, pacientai, pois. Com efeito, sofrimento igual havia tocado o povo inimigo. E esses dias, alternamo-los entre os homens. E isso, para que Allah conheça os que creem e escolha de vós, mártires. E Allah não ama os injustos. E para que purgue os que creem e para que extermine os renegadores da fé. Ou supondes, entrareis no paraíso, enquanto ainda não fizeste saber, Allah, quais dentre vós lutareis, e não o fizeste saber, quais os perseverantes. E com efeito, aneláveis a morte antes de a deparardes. E com efeito, vístela enquanto olháveis. E Muhammad não é senão mensageiro. De fato, outros mensageiros passaram antes dele. Então, se ele morrer ou for morto, tornareis atrás, virando os calcanhares? E quem torna atrás, virando os calcanhares? Em nada prejudicará a Allah. E Allah recompensará os agradecidos. E não é admissível que uma pessoa morra, senão com a permissão de Allah. é prescrição fixa. E a quem deseja a retribuição da vida terrena, conceder-lhe-emos algo desta. E a quem deseja a retribuição da derradeira vida, conceder-lhe-emos algo desta. E recompensaremos os agradecidos. E quantos profetas houve, junto dos quais numerosos devotos combateram? E não se desanimaram pelo que os alcançaram no caminho de Allah. Nem fraquejaram, nem se humilharam. E Allah ama os perseverantes. E seu dito não foi senão dizerem, Senhor nosso, perdoa-nos os delitos e os excessos em nossa conduta. E torna-nos firmes os passos. E socorre-nos contra o povo renegador da fé. Então Allah concedeu-lhes a retribuição da vida terrena e a aprazível retribuição da derradeira vida. E Allah ama os benfeitores. Oh, vós que credes! Se obedeceis aos que renegam a fé, eles vos farão tornar atrás, virando os calcanhares. Então, tornar-vos eis perdedores. Mas Allah é vosso protetor. E ele é o melhor dos socorredores. Lançaremos o terror no coração dos que renegam a fé por haverem associado a Allah, o de que ele não fez descer comprovação alguma, e sua morada será o fogo, e que execrável a moradia dos injustos. E, se Thorna-se aumentada do saber, E com efeito, Allah confirmou sua promessa para convosco, quando, com sua permissão, vós os trucidastes. Assim foi até que quando vos acovardastes e disputastes acerca da ordem e desobedecestes, depois de ele vos ver, o que amáveis, fostes derrotados. Houve dentre vós quem desejasse a vida terrena, e houve dentre vós quem desejasse a derradeira vida. E em seguida, ele desviou-vos deles para pôr-vos à prova, e com efeito, ele vos indultou. E Allah é obsequioso para com os crentes. Lembrai-vos de quando vos afastáveis, fugindo sem atentardes para ninguém, enquanto o mensageiro vos convocava por trás de vós. Então, ele vos retribuiu, angústia por angústia, pelo que causastes ao profeta, e para que vos não entristecesseis com o que havíeis perdido, nem com o que vos havia alcançado, e alado o que fazíeis é conhecedor. em seguida ele fez descer sobre vós após a angústia segurança um sono que encobriu uma facção de vós enquanto uma outra facção com efeito se preocupava com si mesma conjeturando inveridicamente acerca de Allah conjeturas do tempo da ignorância diziam temos de nós algo da determinação? dizem Muhammad por certo toda determinação é de Allah eles escondem nas almas o que te não manifestam dizem se tivéssemos algo da determinação não haveríamos sido mortos aqui? dizem se estivésseis em vossas casas em verdade aqueles a quem foi prescrita a morte em combate haveriam saído ao encontro de seu local de morte e isso para que Allah pusesse a prova o que havia em vossos peitos e para que vos purgasse o que havia nos corações e Allah do íntimo dos peitos é onisciente por certo aqueles dentre vós que voltaram às costas no dia em que se depararam as duas hostes é Satã apenas que fê-los em correr em erro por algo que cometeram e com efeito Allah indutou-os por certo Allah é perdoador Clemente Leito 117 ya أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم Ó vós que credes, não sejais como os que renegam a fé e dizem de seus irmãos quando percorrem a terra ou são mortos em combate. Se houvessem ficado conosco, não haveriam morrido nem haveriam sido mortos. Allah fez disso motivo de aflição nos seus corações. E Allah dá a vida e dá a morte, e Allah do que fazeis é onividente. E em verdade, se for desmortos no caminho de Allah ou se morrer, perdão e misericórdia de Allah serão melhores que tudo quanto eles juntarem. E em verdade, se morreres ou for desmortos em combate, Allah sereis reunidos. E por uma misericórdia de Allah, tu, Muhammad, te tornaste dócil. E se houvesse sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam debandado de teu redor. Então, indulta-os e implora perdão para eles, e consulta-os sobre a decisão. E se decidires algo, confiem em Allah. Por certo, Allah ama os confiantes nele. Se Allah vos socorre, não tereis vencedor algum. E se ele vos desampara, quem após dele vos socorrerá? E quem Allah, então, confiem em os crentes. E não é admissível que um profete defraude algo, e quem defrauda virá no dia da ressurreição com o que defraudou. Em seguida, cada alma será compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça. Então, será que quem segue o agrado de Allah é como quem corre em ira de Allah? E a morada deste será a gema e que execrave o destino. Eles estão em escalões junto de Allah, e Allah, do que fazem, é onividente. Com efeito, Allah fez mercê aos crentes. Quando lhes enviou um mensageiro vindo deles, o qual recita seus versículos para eles, e os dignifica, e lhes ensina o livro e a sabedoria. E, por certo, antes estavam em evidente descaminho. E, coisa, quando uma desgraça vos alcançou, e que, com efeito, vos infligistes em dobro ao inimigo, dissestes, de onde vem isso? Diz-lhe, isso vem de vós mesmos. Por certo, Allah, sobre todas as coisas, é onipotente. E o que vos alcançou no dia em que se depararam as duas hostes foi com a permissão de Allah e para que ele soubesse dos crentes. E para eles conhecerem os que empolgamos, e que disse a eles, por que eles, se deram sobre o que acham Deus ou dão. Eles disseram, se nós sabemos de disputa que nós seguímos. Eles foram para o reino, então, eles foram para o reino. Eles disseram com os meus filhos que não estão em que ele. E para que ele soubesse dos hipócritas, e a estes foi dito, vim de combater no caminho de Alá ou defender-nos do inimigo, disseram, se soubéssemos que haveria combate, seguir-vosíamos. Eles estavam nesse dia mais próximos da renegação da fé que da crença. Eles dizem com as bocas o que não há nos corações. E Alá é bem sabedor do que ocultam. São aqueles que, ausentando-se do combate, disseram de seus irmãos mártires, se eles nos houvessem obedecido, não haveriam sido mortos. Diz-lhe Muhammad, afastai então de vós a morte, se sois verídicos. E não suponhas que os que foram mortos no caminho de Alá estejam mortos. Ao contrário, estão vivos junto de seu Senhor e por ele sustentados. Jubilosos com que Alá lhes concedeu de seu favor, e exultam pelo que deixados atrás deles, ainda se lhes não a juntaram. Exultam ainda por nada a ver que temer por eles, e eles não se entristecerão. Exultam por graça de Alá e por seu favor, e porque Alá não faz perder o prêmio dos crentes. Daqueles que atenderam Alá e ao mensageiro, após o sofrimento que os alcançara, há para os que dentre eles bem fizeram e foram piedosos, magnífico prêmio. Daqueles aos quais alguns homens disseram, Por certo, o povo inimigo com efeito reuniu hostes contra vós, então receai-os. E isso acrescentou-lhes fé e disseram, basta-nos Alá e que excelente patrono. Então tornaram com graça de Alá e favor, não os tocando mal algum, e seguiram o agrado de Alá. E Alá é possuidor de magnífico favor. Ei, Satã, apenas ele vos faz temer seus aliados, então não os temais, e temei-me, se sois crentes. E que te não entristeçam, Muhammad, os que se apressam para a renegação da fé. Por certo, eles em nada prejudicarão a Alá. Alá deseja não fazer-lhes quinhão algum da derradeira vida, e terão formidável castigo. Por certo, os que compraram a renegação da fé pelo preço da fé, em nada prejudicarão Alá, e terão doloroso castigo. E os que renegam a fé, não suponham que o prazo que lhes concedermos seja um bem para eles mesmos. Apenas concedemos-lhes prazo para se acrescentarem em pecado, e terão aviltante castigo. Não é admissível que Alá deixe os crentes no estado em que estáis, até que ele distinga o mal do bom. E não é admissível que Alá vos faça avistar o invisível. Mas Alá elege dentre seus mensageiros a quem quer. Então, crede em Alá e em seus mensageiros. E se crerdes e for despiedosos, tereis magnífico prêmio. E que os que são ávaros com que Alá lhes concedeu de seu favor, não suponham que isso lhes seja um bem. Ao contrário, isso lhes é o mal. No dia da ressurreição estarão singidos ao pescoço por aquilo a que se apegarem com avareza. E de Alá é a herança dos céus e da terra. E Alá do que fazeis é conhecedor. Com efeito, Alá ouviu o dito dos que disseram. Por certo, Alá é pobre e nós somos ricos. Inscreveremos o que disseram e também sua desarrasoada matança de profetas. E diremos, experimentai o castigo da queima. Isso pelo que vossas mãos anteciparam e porque Alá não é injusto com serbos. Alá ouviu o dito dos céus e da terra. São eles os que disseram. Por certo, Alá recomendou-nos que não cressemos em mensageiro algum até que este nos fizesse vir uma oferenda que fosse consumida pelo fogo. Diz-e, Muhammad, mensageiros antes de mim, com efeito, chegaram-vos com as evidências e com o que havias dito. Então, por que os matastes, se sois verídicos? E se eles te desmentem, outros mensageiros antes de ti, com efeito, foram desmentidos. Eles chegaram com as evidências e com os salmos e com o livro luminoso. Cada alma experimentará a morte. E apenas no dia da ressurreição sereis compensados com vossos prêmios. Então, quem for distanciado do fogo e introduzido no paraíso, com efeito, triunfará. E a vida terrena não é senão gozo falás. Em verdade, serei postos à prova em vossas riquezas e em vós mesmos. E em verdade, ouvireis muitas moléstias daqueles aos quais antes de vós for concedido o livro e dos que idolatram. E se passem tardes e for despiedosos, por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. E quando ela afirmou aliança com aqueles a quem fora concedido o livro, que vós o torneis evidente para o povo e não o oculteis. Então, atiraram-no para trás das costas e venderam-no por ínfimo preço, e que execraveu o preço pelo qual venderam. Não suponhas que os que jubilam com o que cometem e amam ser louvados com o que não fizeram, não os suponhas, pois salvos do castigo, e terão doloroso castigo. E de Allah é a soberania dos céus e da terra, e Allah, sobre todas as coisas, é onipotente. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento. Que se lembram de Allah, estando de pé e assentados e deitados, e refletem na criação dos céus e da terra, e dizem, Senhor nosso, não criaste tudo isto em vão, glorificado sejas. Então, guarda-nos do castigo do fogo. Senhor nosso, por certo aquele que tu fazes entrar no fogo, tu com efeito o ignomínias, e não há para os injustos socorredores. Senhor nosso, por certo ouvimos um preenso, o pregador que pregava a fé, dizendo, Crede em vosso Senhor, e cremos. Senhor nosso, perdoa-nos, pois os delitos, e remite-nos às más obras, e leva-nos a alma para junto dos virtuosos. Senhor nosso, e concede-nos o que nos prometestes por meio de teus mensageiros, e não nos ignomínias no dia da ressurreição. Por certo, tu não faltas a promessa. Segundo, dizem... Música Então seu Senhor atendeu-os dizendo Por certo, não faço perder o labor de um laborioso entre vós Seja varão ou varoa, procedeis uns dos outros Então, aos que emigraram e foram expulsos de seus lares E foram molestados em meu caminho E combateram e foram mortos em combate Remir, dizei, as más obras E falo-os em entrar em jardins Abaixo dos quais correm os rios Como retribuição de Alá E junto de Alá está a prazível retribuição Não te iluda, Mohamed A prosperidade nas terras Dos que renegam a fé É gozo efêmero Em seguida, sua morada será a jena E que execrave o leito Mas os que temem a seu Senhor terão jardins Abaixo dos quais correm os rios Nesses serão eternos Como hospedagem de Alá E o que há junto de Alá É melhor para os virtuosos Distribuição de Alá E por certo há dentre os seguidores do livro, os que creem em Alá e no que foi descido para vós e no que fora descido para eles, sendo humildes para com Alá, não vendendo os sinais de Alá por íntimo preço. Esses terão seu prêmio junto de seu Senhor. Por certo Alá é destro no ajuste de contas. Oh vós que credes, pacientai e perseverai na paciência, e sede constantes na vigilância, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados.